Agora é hora da gente trazer as notícias do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 6h43, porque ontem tivemos operação aqui em Três Lagoas, polícia civil nas ruas, combatendo gatos em energia elétrica. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, operação blackout, energia que daria para alimentar aproximadamente 200 casas só do que foi furtado. O pessoal que estava ali irregular acabou recebendo uma visita de mais de 10 unidades de fiscalização da Eletro, além de 30 policiais civis e 10 policiais científicos. Os peritos que foram acompanhar dessas vistorias, aproximadamente 200 imóveis foram vistoriados e desses 200 imóveis vistoriados, mais de 75 apontaram ilicitude. Uns já com a ligação direta, outros com fraudes no registro, outros nem registro tinha, a energia já era furtada do vizinho. Enfim, um balaio de gato, não era só um gato não, Ana, era um balaio de gato que tinha ali e aí o bicho pegou. Foi no Gilson Teixeira, lá no Orestinho, aonde foi feita essa fiscalização após várias irregularidades flagradas pelos funcionários da Eletro e também pela geradora de energia, acabar conferindo ali que o serviço que estava sendo entregue era abaixo do que estava sendo arrecadado. Depois disso, várias pessoas levadas para delegacias, autuadas e agora respondendo pelo crime de furto de energia. Ontem, durante essa operação, conversei com o delegado doutor Ailton, que falou um pouquinho de como se deu esta operação e do que seria feito. Vamos conferir. Bom dia. Na verdade, hoje nós estamos fazendo essa operação sendo coordenada pelo terceiro DP, mas a participação de todas as unidades da Polícia Civil em apoio à empresa de concessionária elétrica, a Electro, né? Tendo em vista que foram constatadas várias irregularidades aqui nesse condomínio, com apoio da Polícia Técnica, essas irregularidades estão sendo confirmadas, no caso, furtos de energia, fraude em medidores de energia, até também a autorreligação, o que não é permitido. foram vistoriados aí cerca de 120 medidores, dos quais acredito aí que uns 70 foram constatadas irregularidades e os moradores estão sendo identificados e conduzidos ao terceiro DP para as providências cabíveis. Doutor, hoje, nessa ação, nessa operação de apoio à anel eletroenergia, quantos policiais estão empenhados aqui para esse apoio? É, policiais civis, nós estamos aí com 30 policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores, né? Mais a equipe da Polícia Técnica, que é em cerca de 10 policiais, 10 peritos, né? E a ideia é concluir esse serviço até o período da manhã. Lembrando, né, doutor, a gente, para ressaltar a informação pessoal, que tanto o furto de energia é crime, quanto o religamento, a religação, que caracteriza o furto também, passível aí até de prisão. Isso é crime e esse tipo de atitude prejudica o consumidor de bem, o que paga as suas contas em dias, né? Por isso a eletro veio fazendo esse levantamento aí e hoje foi deflagrada essa operação que eu acredito que outras virão por aí. Ana, após essa ação, o delegado, junto com os delegados das demais delegacias, segunda, terceira, primeira, Dan, entre outras, a Dan também que participou, o CIG, foram aí fazer o remanejamento dessas pessoas para as delegacias para que ambos fossem ouvidos e autuados. Até às 5 horas da tarde de ontem, às 17 horas, 50 pessoas, aproximadamente, já haviam sido ouvidas e autuadas. Boletim de ocorrências que não paravam de ser confeccionados. e, infelizmente, pessoas que, às vezes, não têm a condição de manter a subsistência da resistência, que passa um mau bocado, uma situação difícil, acabou tendo a situação ainda um pouco piorada por conta dessa situação. Uns por má fé, outros por necessidade e outros por não ter conhecimento do sistema, como que funciona, e ter alugado residências ali naquele local, sem a noção do gato feito na internet, como é feito o anúncio na internet, alugo, apartamento, sem energia, sem luz, sem conta de energia, sem luz. Então, as pessoas, acreditando, levaram a vantagem, acabaram caindo aí nas garras da justiça e se complicando. Inclusive, conversei com uma dessas moradoras que alugou um apartamento que já havia esse gato e agora acabou tendo uma dor de cabeça após essa fiscalização. Vamos acompanhar. Agora vou conversar com a senhora Luísa. Senhora Luísa, primeiramente, bom dia. A senhora acabou tendo uma dor de cabeça por conta de terceiros e agora a situação está difícil. Explica para a gente um pouquinho do que aconteceu nessa manhã. Foi assim, eles vieram fazendo um mutirão. Eu tenho três mil reais pago para elétrico e eu pedi a minha religação. Eles falaram para mim que tinha que meu marido ir num setor religar. E nesse coisa meu marido ligou lá antes de mim e falou desse jeito assim que ele tinha que ir lá tudo. O que que pegar? A senhora vai fazer mais de cinco papel de religação que nós pede e eles não vêm colocar. E hoje eles pegaram e desligaram a minha energia. A senhora tem uma criança de dez meses para fazer inalação daqui a duas horas. A senhora estava até recomendando para mim que assim que a senhora assumiu o local já a senhora assumiu de uma outra pessoa. Essa pessoa contou para a senhora que havia algum tipo de irregularidade no padrão ou não? Não. Nós chegamos lá a elétrica só tinha que pagar a dívida que eles vinham no local religa colocar o relógio. E nessa data os funcionários da empresa o que que eles chegaram a informar para a senhora? Eles falaram que estava irregular que nós tínhamos que colocar a fiação para eles virem colocar o relógio no local. Infelizmente Ana ligações feitas de qualquer jeito por pessoas sem conhecimento na tentativa de levar vantagem economizar colocar em risco a segurança de todos ali dos apartamentos e infelizmente após essa fiscalização muitos acabaram ganhando um processo da justiça por conta do furto da energia crime esse que muitos acreditam não dar em nada mas que dá sim dá cadeia e dá uma multa pesada porque o valor que a empresa acredita ter não arrecadado durante um certo tempo é cobrado mais multa e juros então infelizmente aqueles que serão processados terão uma dívida enorme com a justiça e com a concessionária de energia elétrica Ana na verdade é uma dor de cabeça danada que esses moradores terão na verdade é uma questão essa situação dos conjuntos habitacionais em Três Lagoas é um problema social muito grande muito grave que vem acontecendo nesses problemas sociais nesses conjuntos habitacionais a gente sabe que tem de tudo que rola tem muita gente boa também que mora nesses conjuntos habitacionais diga-se de passagem muita gente humilde muita gente que às vezes não sabe realmente o que você disse às vezes alugou apartamento achando que enfim estava incluso energia água que na verdade não existe isso agora tem gente que age de má fé também muita gente que age de má fé aproveita da situação aproveita das pessoas mais humildes então virou uma situação complicada esses conjuntos habitacionais por parte de algumas pessoas e falar que esses gatos vão acabar mentira mentira que não vai acabar infelizmente essa é a realidade a polícia sai o gato está ligado novamente essa é a realidade as pessoas não tem condições de pagar tem uns que até tem outros vão persistir nessa situação e infelizmente o problema vai persistir Alfredo Nesto essa é a verdade viu vai Ana vai persistir até o pessoal brincava o pessoal brincava lá na hora que eles estavam fazendo o desligamento do gato alguns falavam os técnicos saírem o pessoal já vai atrás se ligando infelizmente muitos não tem condições de pagar o religamento pagar essa multa pagar a conta mensalmente porque segundo eles a conta ali é elevada porque eles tem que pagar condomínio tem que pagar a iluminação pública do pátio então acaba sendo uma conta um pouco mais salgada do que quem teria uma residência em outro lugar então infelizmente aquelas famílias mais carente do que a gente costuma ver nos outros bairros acabam ali tendo um pouco mais de dificuldade e é assim aqueles que são mais espertos os oportunistas acabam aproveitando a necessidade para fazer ocasião e levar o lucro deles porque a maioria do serviço ali é feito por alguém que cobra cobra pelo serviço feito o pessoal acreditando levar uma vantagem que nunca vai dar em nada que a elétrica não vai fazer nada e se der pouco acaba aceitando aceitando e agora a maioria recebeu essa passagem na polícia mas é claro voltando para casa ficar sem energia não vai a energia vai ser religada de uma forma ou de outra Ana exatamente é bem isso mesmo viu Alfredo infelizmente esta situação é um problema social muito grande uma questão complicada nesses conjuntos habitacionais é o que você diz tem pessoas que tem condição de pagar aqueles que não tem não vão ficar sem água sem a energia e dão um jeito e volta e meia tem gato nesses locais e não é só aí não viu gente vai falar que é só no novo oeste que não é não tá é a realidade de muitos locais tanto que em outras operações já realizadas aí pela eletro pela polícia descobriram gato inclusive em estabelecimentos comerciais grandes aqui da cidade então falar que é um problema exclusivo do novo oeste é não é em gato para tudo quanto é lado em três lagos se for pegar firme mesmo para bater né Alfredo não é um problema exclusivo a gente às vezes fala foca muito nos conjuntos habitacionais porque o problema ontem foi lá a operação foi realizada no conjunto habitacional mas se a gente for olhar mesmo tem problema para tudo quanto é lado em três lagos desse né isso Ana inclusive vou complementar porque ontem em decorrência dessa operação os policiais receberam informação de que uma peixaria na avenida Filinto Miller teria também gato de energia os policiais civis foram até o local para verificar onde não encontraram ali a denúncia de furto de energia mas encontraram uma arma de fogo no comércio os peritos da Eletro ficaram fazendo o serviço enquanto os policiais de serviço perguntaram sobre a arma de fogo uma espingarda calibre 22 que estaria à mostra na sala do empresário e esse acabou receber o voz de prisão por porte irregular de arma de fogo porque dentro do carro dele havia um revólver calibre 357 documentado mas apenas com posse ele teria apenas posse para o revólver e segundo ele teria sido ameaçado estaria levando esse armamento para o serviço ali para o comércio ele foi levado para a delegacia mas ontem houve também fiscalização em outros locais comércios e outras residências a parte do Oresti e o Novo Oeste outros bairros também receberam fiscalização e a gente está esperando uma nota da concessionária desses bairros desses locais a priori esse que entrou de imediato é um comércio que foi fiscalizado na data de ontem e por conta da apreensão dessa arma de fogo e a prisão desse comerciante por conta do porte irregular da arma de fogo o gato de energia acabou sendo altergado colocado para outro momento por conta da demanda de serviços que os policiais tinham e precisar fazer essa atuação imediata mas ontem houve sim fiscalização em outros pontos da cidade Anand e a gente que não tem